Quem é motorista em Goiânia sabe da dificuldade que é para achar ela, uma vaguinha para estacionar. Rapaz, a coisa que está mais complicada nos últimos tempos, está mais fácil acertar o número da loteria do que achar uma vaga para caminhão. Horrível, horrível. Tudo paga. Eu saí do shopping ali, agora eu tive que pagar 20 reais, fiquei menos de meia hora. Tem que ser assim. Os clientes de diversos estabelecimentos acabam ganhando uma colherzinha de chá, com vagas exclusivas para eles. Uma facilidade que, não raro, rima com irregularidade. Nós temos alguns estabelecimentos que já têm a sua construção, deixando esse espaço de estacionamento recuado. Esse espaço é permitido, porém, existem alguns estabelecimentos em Goiânia que não têm essa área de recuo e rebaixam a guia de calçada toda, deixando entender para o seu cliente que ali poderia estacionar. Aquele espaço recuado que não cabe totalmente um veículo estacionado, que quando esse veículo estaciona, ele pega parte da via, da calçada, do passeio público, esse não pode. Quando a vaga extravasa o limite do passeio, o pedestre acaba prejudicado. E muitas vezes, o motorista também se dá mal. Em 2022, foram 16.968 autuações por estacionamento nas calçadas da capital. É uma infração grave, artigo 181, oitavo do CTB. São cinco pontos no prontuário do condutor e o valor dessa notificação é R$ 195,26. A Secretaria de Mobilidade fiscaliza os motoristas que estacionam errado. Já os estabelecimentos que oferecem estacionamento irregular são monitorados pela Secretaria de Planejamento. Reservar vagas nas próprias ruas e avenidas, com a utilização de cones e marcações no asfalto, pode? Não pode. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, isso só é permitido em pouquíssimos casos. Para ambulâncias, por exemplo, a cobrança pelo estacionamento nas vias também é proibida. Por isso, a atuação dos flanelinhas é considerada ilegal. De modo geral, tem uma lei que deveria reger o trânsito de qualquer lugar. O bom senso. A gente tem que estar sempre atento à sinalização e respeitando os demais condutores, demais usuários da via. Porque é um trânsito seguro, eficiente, que garanta mobilidade para as pessoas, não depende só dos órgãos de trânsito, depende muito de todos os usuários dessa via.